Vocês já devem ter ouvido falar dos processos de visualização, certo? E muitos de vocês até pensam, ah, isso é uma teta, isso não funciona. Bom, os processos de visualização é uma mentira, é uma realidade? É isso que hoje agora aqui vamos ver. Mas vou começar com uma citação, uma citação do livro O Cosmos. Aos 26 anos Einstein imaginou algo que desencadeou uma intuição que viria mais tarde a alterar o curso completo da história, da história da humanidade, certo? Einstein imaginou-se a correr ao lado de um feixe de luz e perguntou a si próprio qual seria o aspecto desse feixe. Ora, tal como Newton, quando visualizou o lançamento de uma pedra que entrasse em órbita com uma lua, ele lançava uma pedra, ela saía da Terra, entrava em órbita, ficava como ao lado da lua, e o que é que aconteceria? E então, ao visualizar isso, Newton conseguiu perceber a órbita da lua. Einstein também utilizava o processo de visualização para imaginar, então, o tal feixe de luz. E viria a produzir resultados profundos e bastante surpreendentes. Essa imaginação, essa visualização, esse processo de visualização do feixe de luz. Então, aqui, nós já temos desta forma provado que tanto Einstein como Newton utilizavam o processo de visualização nas suas teorias. Logo, Einstein tropeçou acidentalmente com essa visualização do feixe de luz numa das maiores observações científicas do século. Estamos a falar do século passado, não é? Abrindo que dá um caminho para o princípio da relatividade. E vocês devem estar a dizer, mas que seca! Não, calma, nós estamos a falar do processo de visualização, se é verdade ou se é mentira. E eu trouxe-vos aqui dois grandes genes para provar que o processo de visualização realmente funciona. Agora, nós vamos ver como é que isto funciona. Como é que, então, como é que isto funciona? Ok? Vamos lá, então, vamos lá à resposta. O processo de visualização, então, são verdade como acabamos de ver, não é? Como é que se usa o processo? Há aqui duas formas, há duas maneiras de se usar o processo de visualização, pelo menos, são estas que eu vou falar aqui hoje no vídeo. Se vocês encontrarem mais alguma, por favor, escrevam aqui nos comentários. Ok? Então, vamos lá. Tanto Einstein como Newton utilizavam o processo para criar as suas teorias. Até aí já estamos, pronto. Então, vamos, então, ver como. Primeiro, a primeira forma, vamos ver as duas formas do processo de visualização, então, que eu vou falar aqui. A primeira forma, aquela corrente em que toda a gente pensa quando se fala no processo de visualização, que é um meio de atração, de atrair-vos, nós vamos, às vezes, as pessoas pensam que é fechar os olhos, imaginar uma coisa e essa coisa vai acontecer de imediato. Não é nada disso. Ok? Às vezes até pode acontecer, mas estes são casos, não vamos entrar por aí, vamos falar da normalidade. Ok? Então, é isto que nós vamos falar aqui, agora, hoje, nesta primeira parte do processo de visualização, desta primeira forma de processo de visualização, que é, então, utilizar o processo de visualização como meio de atração. Se você deseja algo, essa coisa acontece, porque vai se tornar, porque é que se vai tornar realidade? Se você desejar muito no seu íntimo, porque você vai convergir todas as suas energias, todas as suas forças, para um objetivo, que o objetivo é atingir isso, é isso que você deseja. Por isso que a probabilidade de conseguir é muito elevada, é muito elevada, é muito elevada por causa, então, dessas questões da lei da atração e de você juntar todas as suas energias para a concretização desse objetivo. Então, vamos ver como é que Einstein e Newton utilizavam o processo de visualização, como vimos, eles utilizavam, que é a segunda maneira que vai ser aqui descrita, como um caminho para a perceção das suas teorias. Então, vamos lá ver como é que isto se fazia. Mas é importante ter em mente, aqui, um dado que eu nunca vi ninguém a falar, em vários vídeos que falam sobre o processo de visualização, que eu nunca vi ninguém a falar. Tempo-espaço. É muito importante perceber que os tempos são relativos. Os tempos, aliás, tenho aqui um vídeo no canal a falar sobre a compressão dos tempos. Era interessante ver isso, que vai vos ajudar a perceber este processo de visualização. Então, os tempos são relativos. Às vezes nós queremos muito uma coisa, mas a nossa forma de estar não se coaduna com aquilo que nós desejamos. E, por isso, nós ainda não estamos no tempo disso acontecer. Não há sintonia do tempo, o espaço. O tempo não está em sintonia com o mesmo espaço, com aquilo que nós desejamos que aconteça naquele momento. O espaço pode ser um espaço físico, pode ser o espaço das nossas energias. Voltando, então, ao exemplo de Einstein, para vocês perceberem melhor esta relação tempo-espaço. Einstein teve o primeiro processo de visualização sobre, então, a teoria da relatividade, a questão do feistos, aos 16 anos. Quer dizer, só em 1915 é que a teoria começou a ganhar forma e foi publicada. Ok, então, o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar que ele teve o primeiro processo de visualização de feijos de luz, aos 16 anos. A teoria foi publicada quando ele tinha 36 anos. Vocês estão a ver aqui tempo-espaço. O espaço, o tempo de amadurecimento da própria ideia e o espaço, se fosse publicado, provavelmente, muito mais cedo, não iria ter a revelar o seu impacto, as pessoas não iriam levar a sério. O tempo e o espaço aqui é muito importante para a perceção e para que as coisas aconteçam. Então, estamos a dizer que a teoria da relatividade demorou 20 anos. 20, não foi um, dois, não foi minutos, não foram segundos, não foi... Tive a ideia e já está nada. 20 anos na cabeça de um gênio para ser publicada. Tempo, a importância do tempo e do espaço para a materialização das coisas. É importante, então, nunca nos esquecermos disto. Por que eu estou aqui a bater no tempo-espaço? Porque se não tivermos muito presente isso do tempo-espaço, vamos dizer que as coisas não funcionam. E não vamos, junto às nossas energias, às nossas forças, não nos vamos preparar para que aconteçam. E é muito importante esta preparação. Tempo-espaço. Bom, então, as coisas nem é sempre como nós desejamos. Pronto, isso está aqui dito. Entrou aqui uma gravação. Pronto, voltamos, então. É importante ter em mente o tempo-espaço. As coisas não acontecem quando nós desejamos, mas sim quando as forças estão em sintonia com o tempo. O universo está preparado, o tempo, o espaço. O tempo e o espaço é muito, muito, muito importante. O processo de visualização nós temos que considerar que as coisas demoram muito tempo, que precisam do espaço estar preparado e que as coisas podem acontecer. Se você tem um processo de visualização e quer que as coisas aconteçam de imediato, é isso, quando faz um processo de visualização, é dessa forma que pensa, não é? Diga-me aqui nos comentários se é assim que pensa. Bom, acho que agora você consegue ter outro olhar sobre o processo de visualização. Pense nisso. Mas pense bem nisso. Seja diferente. Seja yakuzola. Tchau. Obrigado.